E aqui tem mais dicas do Procon pra você. Pra você que gosta de comprar cosméticos, preste bastante atenção. No mercado existem alguns produtos artesanais. E se não constar no rótulo dados do produto e do fabricante, cuidado! Esse produto pode ter sido fabricado de forma inadequada. E se não constar dados do fabricante no rótulo e você tiver algum problema, você não vai ter a quem recorrer, a quem reclamar. Por isso preste bastante atenção e a gente volta já já com mais dicas do Procon pra você.